Nós estamos aqui neste momento na Escola José Rosso, no bairro Quarta Linha, no município de Criciúma, aonde na manhã desta segunda-feira aconteceu o retorno às aulas, às atividades das crianças que estudam aqui no Ensino Municipal da cidade de Criciúma. E essa escola acabou recebendo, na manhã desta segunda-feira, a visita do filho do ex-presidente da República, o Jair Messias Bolsonaro. Jair Renan, que é assessor parlamentar, assessor do deputado Jorge Seife, que acabou sendo eleito aqui no estado de Santa Catarina, esteve aqui, num ato cívico, na manhã desta segunda-feira, na Escola José Rosso, aqui no bairro Quarta Linha, dentro do município de Criciúma. Juntamente com o assessor parlamentar, filho do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, estiveram também autoridades municipais, como o prefeito da cidade, o Clésio Salvaro, além do vice-prefeito, o Ricardo Fabres, e vários secretários de governo, como o Arledo da Silveira e também o Carlito Cardoso, que é o secretário de Educação. Além, claro, de alguns outros vereadores que também estiveram aqui fazendo parte desta cerimônia, um ato cívico que o município de Criciúma acaba realizando e promovendo durante várias semanas, em razão de estar promovendo nas escolas o hino nacional e também o hino do município de Criciúma. E nós aproveitamos a oportunidade para ouvir a fala do prefeito da cidade, o Sr. Clésio Salvaro. Isso é uma prática, um costume que nós adotamos na cidade de Criciúma, de cantar o hino nacional nas escolas e o hino do município. Eu sempre falo que as cores que nós devemos amar e adorar é o verde, é o amarelo, é o azul e o branco. E quando a gente faz isso, e quando as nossas crianças fazem isso, as quase 22 mil crianças fazem isso, a certeza que nós teremos é que sempre haverá ordem e progresso. Por isso, eu estou muito feliz em terem plantado este costume nas nossas escolas e certamente será perene. Um abraço a todos. O secretário de Educação do município de Criciúma, o Sr. Celito Cardoso, e a diretora aqui desta unidade escolar, a Simone Scott, também falaram sobre a importância desse ato que aconteceu na escola. Então, bom dia. Essa iniciativa que o prefeito Salvar adotou, já desde 2017, de cantar o hino nacional nas escolas e o hino do Criciúma, tem mudado significativamente o sentimento de nossos alunos em relação à pátria e em relação à convivência social dentro da nossa cidade. Esse amor demonstrado através da letra do hino, tanto nacional como de Criciúma, impregnou as mentes dos nossos alunos e tem trazido ambiente bem mais favorável para o desenvolvimento do patriotismo, da socialização e do crescimento intelectual de todas essas crianças. Faço parte da rotina da escola. Uma vez na semana, geralmente na segunda-feira, nós cantarmos o hino nacional e o hino de Criciúma com os nossos alunos. É uma forma de estar não apenas ensinando a letra de um símbolo tão importante para o nosso país, para a nossa cidade, mas, enfim, resgatar o patriotismo, o amor ao lugar que eles moram. Enquanto escola é nossa função estar resgatando, não só apenas ensinar o hino aos nossos alunos a letra, mas, enfim, o sentido do valorizar o lugar que a gente mora, o patriotismo, não somente com o Brasil, mas, enfim, com Criciúma, de eles amarem o lugar que eles moram, respeitar, preservar. E a escola contribui muito com essa situação. Obrigada.